Hoje eu gostaria de mostrar pra vocês um pouco como eu realizo a minha análise virtual de modelos. Tradicionalmente, quando a gente analisa se o paciente tem ou não condições de realizar a cirurgia ortognática depois do tratamento ortodôntico ou antes, a gente precisa fazer uma análise de modelos. Tradicionalmente, essa análise de modelos era feita como a gente pegaria esses modelos, faria uma moldagem do paciente, a gente obteria eles através de uma moldagem e seriam obtidos modelos de gesso em que a gente manipularia isso na mão. Mas hoje, com o advento da tecnologia 3D, todo esse processo é feito de maneira virtual, em ambiente virtual. Então, aqui a gente tem o que? Os modelos do paciente, então esses modelos foram obtidos através do escaneamento introral, então foi realizado o escaneamento da paciente, e com esse escaneamento, a gente conseguiu fazer a obtenção desses modelos nessa linguagem STL, e através dessa linguagem STL, a gente teve esses modelos. Então, eles foram ajustados, não é essa a relação do superior com o inferior na boca da paciente hoje, mas eles foram ajustados como se eu estivesse trabalhando com eles na mão. Por que eles foram ajustados? Eles foram ajustados para que eu pudesse ter a minha relação oclusal pós-cirurgia imediata, analisar como é que ficaria. Então, eu usei essa ferramenta, que é o articulador virtual, que é uma ferramenta do Nemo, e aqui eu vou começar a abrir e fechar a boca. Então, aqui eu vou abrindo a boca, no articulador virtual, e aqui eu vou fechando a boca do paciente. Fechar a boca, quero dizer, eu vou tentar encostar os dentes, e conforme eu vou diminuindo a distância aqui, eu vou conseguindo chegar com os dentes cada vez mais próximos. É como essa é a relação, é isso que acontece na hora da cirurgia, a gente tem que encaixar os dentes superiores, dos inferiores. Com vistas a ter a região onde é o primeiro contato, e eu já tive aqui, é a primeira região que a gente vai ter contato, e eu pude observar isso, é aquela região ali, a gente vê que a interferência, o primeiro lugar de contato está ali, com a distância mínima de 0,2 milímetros. Mas, para que eu possa analisar, vamos supor que eu vim aqui e realizei um desgaste, com uma broca desses contatos, né? Então, eu vou conseguir fechar a boca do paciente um pouquinho mais. Então, aqui eu estou fechando a boca do paciente um pouquinho mais, ó. Estou abrindo, e aqui estou fechando, né? Então, aqui eu já fechei um pouquinho mais a boca do paciente, ó. Ó. E aqui eu estou com a boca um pouquinho mais fechada. Então, aonde que eu observo contatos, né? Eu observo que existe contatos aqui, ó, nessa região, né? Aqui eu observo que ainda existe uma múrgida cruzada, que a gente vai tentar compensar isso, descompensar isso ortodonticamente agora, porque quando acaba a cirurgia, essa relação de múrgida cruzada não esteja presente, né? E aqui a gente vê quase uma múrgida em relação de brode, ó. Por quê? Porque hoje essa paciente, ela tem uma simetria, a mandíbula dela, ela está posicionada totalmente diferente, essa relação em relação à maxila. E essa posição atual faz com que esses movimentos ortodônticos sejam bem difíceis de ser executados agora, né? Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu tenho essa relação aqui, e mediante essa relação, eu vou levar essa relação para o ortodontista, e vou orientá-lo a tentar o quê? Vestibularizar esses dentes, né? E já realizar talvez o desgaste aqui nesse dente, no superior do lado esquerdo do paciente, que seria o 27 nessa cúspide palatina, para que eu possa ter uma relação melhor possível quando acabar a minha cirurgia ortoginática.